Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilene. E eu sou a Lidia. Esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Pornô Hotel Brasil, da companhia Tablado de Arruar. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, que sempre ajuda demais a gente. Logo de início, assim que a gente vai entrando, tem uma atriz já dentro da personagem, que fica o tempo todo parada, como se fosse nos recepcionando. Mas ela não fica, tipo, cumprimentando. Ela tá séria, e muito aflita, e uma concentração absurda. Então a gente fica entrando, as pessoas ainda continuam conversando, e as pessoas vão entrando devagar, e ela tá ali naquela concentração absurda, lá muito dentro da personagem, independente do que as pessoas falem, independente do que as pessoas façam, ela tá ali. Concentração total. É, tem gente até que cumprimenta ela, achando que faz parte, né, cumprimentar o personagem ali, que tem peças que pode. E aí ela continua assim, comprenetrada, parece mesmo que não tem um transe mesmo, que ela tá ali no personagem. Parece que ela realmente não tá vendo nada do que tá acontecendo à frente dela, de tão focada que ela tá ali naquele momento. E assim que termina essa primeira parte dela, que ela tá ali, todo mundo entrou, e ela dá um texto bastante emocionado e tudo mais. Em seguida já tem o caos. É como se, tipo assim, agora a peça começou. E o caos é o caos mesmo, gente. A gente não imagina que tanta coisa pode acontecer dentro de um cenário, de um teatro. Porque tudo, um monte de coisa jogada, um monte de coisa cai do céu, uma coisa louca assim acontece. E aquele cenário completamente desconstruído e caótico fica ali pro resto da vida. E é interessante também falar sobre o cenário, que ele é um cenário útil. Então se você tem um, tipo, um ferro aqui ali no meio, ele vai ser utilizado. Não vai ser só um cenário pra ficar de mostruário, vamos dizer assim. É um cenário que ele é utilizado pelos atores o tempo inteiro. A peça não é uma peça extremamente política. E em vários momentos eles vão citando alguns presidentes que já passaram pelo nosso país. Um deles é Tancredo Neves e fala de outros políticos, outras situações políticas que acontecem no nosso país. Então ele tem muita crítica política em todo o percurso da peça. Uma coisa bastante legal da peça é que logo no começo, já depois daquele caos todo maluco, aparecem mais personagens. Então a gente fica de onde surgiram, pro que eles existem, nananana. Quem são? Como vivem? Sexta no Globo Repórter. E aí você percebe que eles começam sempre uma história. Tipo, ah, lembra, aconteceu não sei o que, nananana. E eles não lembram da história inteira. Então é como se fosse lembranças desconexas, que eles vão tentando juntar e no final falar, pô, mas isso eu não lembro. E isso deu pra mim uma sensação como se fosse um sonho. Porque algumas pessoas têm muita dificuldade de lembrar os sonhos, ou lembram partes dos sonhos. E parecia muito que eles estavam, tipo, vivendo um sonho e contando como eles lembravam daquele sonho. Mas na verdade eram vivências dele. Então dá uma mesclada, assim, entre a realidade, entre o universo onírico. E a gente fica sem saber o que tá acontecendo. Ou por que que eles não conseguem juntar ou finalizar uma linha de raciocínio. E é interessante também nessa parte, porque a gente observa que eles estão falando sobre a história, né? Então o que aconteceu naquele período? Como é que eles chegaram ali? E como se trata da história do nosso país também? A gente fica pensando exatamente isso. O quanto que as pessoas esquecem da nossa história. O quanto se perde aí no decorrer do dia a dia. A gente não lembra mais como que aconteceu aquela coisa. Não acompanha exatamente a notícia. E vai perdendo, se tornando apenas pagulhas das notícias, né? E fica aí essa metáfora também nessa peça. Inclusive essa peça é bastante metafórica. Tem bastante coisas que a gente remete à nossa vida, à nossa história, ao que acontece no nosso país. O caos, a ascensão da extrema direita. E por aí vai. Inclusive também tem um momento metafórico bastante forte. Que é quando as pessoas falam, ah, eu deixei de fazer. Ou eu deixei de falar, eu devia ter falado, eu devia ter feito. Por que você deixou de falar? Por que você devia ter feito? Por que você deixou de fazer? O que isso impactou na tua vida? E também essa parte fica bastante latente, assim. Te chamando a fazer você refletir. Ainda nessa sequência, ela pega e fala assim, uma mulher ela está lutando. Ela vai lá e fala, tem que lutar, tem que ir pra frente, não pode desistir. E essa mesma pessoa que está falando que tem que lutar, em poucos minutos depois ela está desistindo. E falando pra outra pessoa, não, não adianta lutar, não vale mais a pena. E outra pessoa ressurge falando, não, tem que lutar, tem que continuar. E é exatamente essa sensação que a gente tem. Que a gente está realmente num ponto que a gente está falando, vamos lutar, vamos lutar. E depois a gente percebe que não, não adianta lutar. Aí a gente enfraquece. Aí vem outra pessoa e fala, não, tem que lutar sim, vamos lá. Aí a gente revigora, sabe? Então ficou essa mescla e essa sensação passou totalmente pra gente. Inclusive na última eleição que a gente teve no nosso país, logo no primeiro turno, estava assim o nosso grupo de amigos, tipo, não, a gente tem que continuar lutando, tem que continuar lutando. Aí de repente um desanimou, fala, não adianta lutar. E outro desanimou. Aí de repente, quando veio o segundo turno, aquela tristeza da maioria da nossa turma, pelo menos. E veio aquele slogan que virou, na verdade, né? O slogan da resistência, que ninguém solta a mão de ninguém. Então a gente tinha amigo que estava muito pra baixo, que nem se o slogan adiantou. A gente tinha amigos que se sentiram fortes com isso. Eu me senti muito forte, me senti protegida e acolhida pelo pessoal da esquerda. Então, tipo assim, estava acontecendo uma grande merda no nosso país. Mas a gente tem uma grande massa que foi contra isso. 87 milhões de pessoas deixaram de votar no coiso. Então a gente tem esperança, né? Essa peça retrata muito isso, que a gente precisa um do outro pra que a gente reanime, pra que a gente suba, pra que a gente sinta uma força de vontade. Porque a gente sozinha a gente tem, mas a gente esmurece no meio do caminho. Porque sozinha a gente não consegue. Por isso que o Ninguém Solta a Mão de Ninguém é muito forte e muito presente. Recentemente, agora no Carnaval, teve uma escola de samba que colocou a imagem do Ninguém Solta a Mão de Ninguém. É bastante importante que a gente sempre lembre disso. E o interessante dessa peça e de outras demais peças que a gente vem assistindo é que vem nos chamando a essa realidade e vem nos fortalecendo dessa forma. Como nos instigando a não desistir ou a não esmurecer de alguma forma. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar. No decorrer da peça tem uma cena que é muito marcante, que foi lindíssima e muito bem construída. E também foge muito do padrão das cenas que a gente tá habituado a ver por aí. Eles colocam uma mesa, como se fosse uma mesa de jantar. E nessa mesa tá todo mundo conversando a respeito da vida, a respeito de fazer exercício, a respeito da derrocada financeira e por aí vai. Só que eles não conversam. É uma metáfora muito interessante como a gente vem vivido. Que a gente tá o tempo todo, inclusive, eles colocam fones de ouvido em si, né? E eles não estão muito preocupados com o que o outro tá falando. Eles estão preocupados em falar. Então eles não só falam na mesa, eles gritam o tempo inteiro e gritam em altíssimos decibéis. E é muito interessante ver como eles conseguiram construir uma cena crível, completamente doida. Porque tá lá todo mundo gritando, por que isso? Por que eu não aguento mais fazer exercício? E pilates, mas pilates é bom. E a gente fica tipo, cara, que genial. É muito surpreendente, é muito envolvente e faz muita gente pensar. Porque a chance de dar erro nessa cena é gigantesca. Porque são várias pessoas falando ao mesmo tempo e você tem que passar uma mensagem. Você não é só, você fala como se fosse uma fala aleatória, não. A mensagem tem que ser dita ali. E não é só pessoas gritando como se estivessem numa briga. E fica assim, todo mundo entende do que tá sendo dito. Eles realmente conseguem fazer as falas, mesmo que sejam gritadas. Cada um falando num tempo que a gente consegue entender o que cada um está falando. E fica assim, você fala, meu Deus, é exatamente isso que a gente vive o tempo todo. Só faltou a gente falar, pegar o celular e ficar no celular. Porque é exatamente isso que a gente faz. A gente ouve, a pessoa tá falando e a gente tá no celular. Ou a gente tá no fone de ouvido. E é assim, o tempo todo a gente não sabe mais parar e olhar a pessoa conversando. A gente não faz mais isso, infelizmente. E não sei se é errado ou se é certo. Só tô falando que acontece isso o tempo todo. E não só isso, também é uma metáfora com o que a gente faz na internet. A gente vai na internet, em sites, atatá, e grita. Grita, é, eu acho isso, isso, isso. E sai correndo. Você não quer saber o que o outro pensa. Você quer falar o que você pensa. Você quer expor a sua verdade. E tanto faz o que o outro falar. E o outro falar e vai gritar também. Mas esse outro pra você tanto faz. Essa pessoa não existe. Você já falou o que você queria. E aí, a única coisa que você vai continuar fazendo, se você quiser entrar numa briga, é continuar gritando, vociferando. É até uma fala de uma série que a gente assiste, o Good Place, né? O Mike, que é um dos personagens principais, ele fala que tal coisa é tão efetivo quanto discutir na internet. Ou seja, não tem efetividade nenhuma. Porque ninguém muda de opinião discutindo pela internet. Que a internet só quer o quê? Você só quer fazer o quê através da internet? Falar a tua. Independente do que vem depois. Remetendo de novo a essas últimas eleições, o que a gente mais viu por aí, não é segredo pra ninguém, é fake news. Mas o que nos surpreendeu particularmente, foi que pessoas que a gente considerava de boa índole, ou pessoas de boa fé, divulgando fake news, e a gente ia lá com todo cuidado, todo carinho, falava, olha, mas isso que você tá falando não é verdade. E a pessoa, é, mas você não sabe, agora tudo que é contra o PT é fake news, mas antes da gente sentir esse sono todo, a gente fica mexido, tipo, caramba, você tem certeza que assim que você quer ganhar esse jogo, ele vociferando, gritando, parecendo uma doida, falando um monte de besteira e mentira, e a gente viu que foi assim, né, gente? Foi assim que foi, ganha a eleição. E ainda nessa peça, apesar de ter toda essa fase gritante, louca, e muitos becibéis acontecendo, tem um momento em seguida que é um silêncio, um silêncio que perdura, e fica, e fica, e fica, e a gente fica, caramba, acabou a peça? Morreu. E não, faz parte da peça. E é um contraponto bastante interessante, e é uma antítese até, paradoxo o que acontece ali, porque depois de um grito, e de pessoas gritando enfurecidamente, tal, 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 mostrando, tem um momento de silêncio, um momento em que é necessário olhar para si próprio, o necessário em que você pergunta, e agora, o que que eu faço? E nessa hora de, e agora, o que que eu faço? Sempre que tem algum diabinho que vem, e tipo, você não precisa fazer nada, né? E é justamente o que acontece, vem uma outra personagem, que fala, não, para de pensar, pensar é old, tipo, pensar, coisa, é melhor a gente fazer, a gente faz, a gente tem que pensar antes de fazer, a gente tem que só fazer, vamos fazer. E aí você percebe que a vida, ela é uma nuance, e ela sobe e ela desce, porque assim que o personagem sai daquela gritaria toda, tem um momento dele pensar, e tem um momento que vem outra pessoa falar, não, para com isso, bora viver, e te tira daquele seu momento, te tira da sua individualidade, porque também tem muito isso hoje em dia, né? Você não tem muito direito à sua opinião e ao seu momento, tudo é muito público, você tem que mostrar tudo o tempo todo, você tem que compartilhar as suas ideias, você tem que perguntar o que as pessoas acham, e no seu momento, o seu euzinho assim, pequenininho, você acaba deixando levar. falando da questão do íntimo, da individualidade, é essa cobrança que a gente tem na vida, de você também ter uma opinião sobre tudo, você não pode simplesmente falar assim, ah, eu não sei, não sou capaz de opinar, você tem que falar, você não pode simplesmente falar assim, ah, eu não sei, eu realmente não sei sobre esse assunto, eu não tenho capacidade de falar sobre isso, as pessoas sabem ou pensam que sabem, ou querem achar que sabem, absolutamente sobre tudo, né? Essa peça mexeu muito comigo, não só a questão reflexiva da coisa, mas a estética, a forma como ela foi criada, como ela foi dirigida, e como foi concebida, é tudo muito inovador, e é lindíssimo ver uma coisa dessa, porque é o cerne da questão, é o cerne da obra de arte, da questão artística mesmo, que você foge de um quadradinho, você explode suas ideias, você joga tudo aquilo para ser visto, eu achei realmente uma obra de arte. É, e essa peça interessante, a gente falou que realmente ela tem um posicionamento, mas se você tem um posicionamento totalmente oposto, vá assistir, vá realmente sem preconceito, vá desprendido, e observe exatamente tudo aquilo que eles estão falando, porque além de ser uma peça extremamente política, é uma peça extremamente bela de se ver, que tem vários elementos, é extremamente inteligente, é uma peça realmente enriquecedora. Então eu gostaria muito de parabenizar o Alexandre Dalfarra, que foi quem criou o texto, e a direção do Cleiton Mariano, e também do Alexandre Dalfarra, muito parabéns para vocês, e parabéns a todos os atores, que estavam muito dentro dos seus personagens, e conseguiram dar aquele corpo muito importante a essa peça que ficou realmente incrível. Também parabenizar toda a cenografia do figurino que foi concebido pela Simone e Mira. Parabéns, galera! Vocês estão arrasando! Ótimo trabalho! Felipe, parabéns time! Precisa ficar muito tempo em temporada essa peça, que fique muito. Então é isso pessoal, muito obrigada por ter nos assistido até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo, arroba oberco 72. E como a gente sempre fala por aqui, VAL TEATRO! Tchau!